Três dos dois veículos apresentados hoje para a população contam com internet, ar-condicionado e com a nova tecnologia de abastecimento. Um deles tem motor elétrico e o outro é equipado com motor híbrido. É um protótipo, um ônibus único no Brasil, que assim que estiver sendo produzido em escala, a população de Berlândia vai poder se beneficiar também. 80 novos veículos irão integrar a frota em substituição aos modelos mais antigos. As ações fazem parte do Programa de Modernização do Sistema Integrado de Transporte, CIT. O protocolo de renovação da frota foi assinado na Praça Cívica da Prefeitura. Os dois ônibus circularam hoje em caráter demonstrativo pelo corredor da Avenida João Naves de Ávila, entre os terminais Central e Santa Luzia. Até o final de 2015, o município pretende implantar cerca de 60 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus para o transporte coletivo. Até dezembro deste ano, 40 novos coletivos com suspensão a ar substituirão veículos antigos. Os outros 40 e mais 8 coletivos híbridos circularão no ano que vem. A partir do primeiro trimestre do ano que vem, a população vai poder contar com 8 veículos articulados, com ar-condicionado, Wi-Fi e com a tecnologia híbrida. É mais conforto e qualidade para o nosso sistema de transporte. Obrigada. Obrigada.